Esse é um efeito tijolinho texturizado, mas a prova d'água você já tinha visto? Feito com argamassa branca e pigmento em pó, você nem precisa usar tinta para fazer esse trabalho. A aplicação é muito simples e até criança faz. Então se você quiser aprender como embelezar e proteger a sua casa ou seus muros, é só me acompanhar no vídeo. Vamos começar misturando argamassa AC2 branca. Eu uso ela na cor branca porque o pigmento em pó tinge mais fácil. Mexa a massa até esse ponto e então colocamos o pigmento em pó vermelho para dar o tom do tijolo. Se você quer um tom mais escuro, coloque um pouco do pigmento preto. Um saco de argamassa rende 10 metros quadrados dessa decoração. É importante você misturar toda a sua argamassa com o pigmento de uma vez só para ter um tom único de cor, tá bom? Para aplicar na parede, eu tenho um rolo de lã alta. Ele vai criar uma textura mais crespa. Você pode usar o rolo cabelinho de anjo também. Enquanto a massa fica descansando, eu vou cruzar as fitas para formar os tijolos. O primeiro será com 6 centímetros e todos os outros eu marco de 8 em 8 centímetros. Faça isso dos dois lados da sua parede. Use uma fita crepe de 2 centímetros de largura e coloco sempre abaixo do risco. Agora eu marco de 12 em 12 centímetros, embaixo e em cima. E coloco a fita metade para cada lado da marcação. Fazendo dessa forma, seus tijolos ficarão exatamente do mesmo tamanho. Chegamos na parte mais chatinha dessa decoração, entrecalar os tijolos. E para isso temos que cortar as fitas. Com um estilete e uma espátula, corte um e fale o outro. Faça carreiro por carreiro para não se perder no meio. Enfim, vamos à aplicação da argamassa. Comece do canto e venha rolando. Quando você ver que está faltando massa, é só pegar mais. Não precisa ter muita pressa, porque a argamassa demora para secar. Venha preenchendo. Você tanto pode fazer com o rolo para baixo, quanto para o lado. Essa é a forma mais fácil e barata de fazer uma textura. Muitas pessoas têm dificuldade em espalhar a massa com a desempenadeira de aço. Mas nesse caso, com um rolo assim não tem erro, gente. Logo após fazer a textura, nós já podemos arrancar as fitas. E então se revelam os nossos tijolinhos texturizados. Show de bola, né gente? Espere secar sua textura. E agora para proteger e dar um brilho especial, vamos aplicar duas demãos de Smart Resina. Depois dessa etapa, sua textura e parede ficarão impermeáveis. Evitando infiltrações e o desgaste da textura com o tempo. A primeira demão vai ser bem absorvida pela parede. Mas a segunda demão vai bem menos resina. Você vai gastar 1 litro de resina a cada 10 metros quadrados de textura. Gente, quem não vê você fazendo aí na sua casa, não vai nem acreditar que é uma simples textura feita com a argamassa. Então é uma ótima opção para você mesmo fazer aí na sua casa. Você pode revestir uma churrasqueira, o seu muro ou uma parede de destaque dentro da sua casa. Depois de 4 horas, eu faço o teste da água. Você percebe que a textura não muda de cor conforme eu coloco a água, né? Isso quer dizer que temos uma camada muito boa de proteção no nosso trabalho. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo.